Atende a minha oração Veja agora como estou Precisando disso ajuda Se punir pra mim sem conta Amado meu, não do que eu mereça Mas por teu amor Vem, levanta-me Não fui eu quem te escolhi Mas escolheste a mim Vem, não vem, levanta-me Vem, vem me levantar Vem, não vem, levanta-me Vem!